Música E aí boy Salve rapaziada de Fortaleza e toda região Aqui é o mesmo Green Hip Hop, o Brabo Tô aqui pra convocar, pra informar que dia 10 de abril Temos um encontro marcado no Autódromo Aguardo gerar um campeonato de arrancados e rebaixados Vem, vem que vai ficar pequeno E ela é Patrícia, mas gosta de malandro Vem! Bate as taça team, hoje eu quero mais team Fumaça sobe, pneu queima, eu vivo tipo assim Problema social, avanço nos pardal Não me preocupo com as multa no bolso real Audi R8 rasga o vento, bate qualquer time Chama o reforço no seu saque, chega no skyline Bonde pesado das carretas, das naves socadas Onde eu chego as vagabunda quer ser namorada Carro lotado de moleque, ciscam meu quintal Joguei as quatro de uma vez na cama de casal Me chama de meu bem, meu ego sobe assim Pois quando eu andava a pé nem olhava pra mim E aí, boy!